O Livro do Eclesiástico contém um conselho fundamental para a nossa salvação. Em todas as tuas obras, lembra-te dos teus novíssimos e jamais pecarás. Eclesiástico 7,40 Assim, se recordamos sempre da morte, do juízo, do céu e do inferno, jamais pecaremos. Se o mundo anda tão mal, é porque pouco se medita ou mesmo não se cogita seriamente sobre os novíssimos. Os santos, no entanto, não só os tinham sempre presentes, mas também pregavam sobre eles aos outros. Um deles foi o grande santo Afonso Maria de Ligório, doutor da igreja e grande moralista. Devemos temer o inferno, porque podemos cair nele, como por desventura lá caem tantos outros. O pensamento do inferno poderá livrar-te do próprio inferno, porque esse pensamento te fará recorrer a Deus. E ai de mim, se não pregar sobre o inferno uma vez ao ano. O inferno é uma grande invenção, dizem alguns. Ainda ninguém de lá voltou para saber se existe? Não, ninguém de lá voltou, e se vós mesmos lá entrardes, também não voltareis. Jesus que é rico em misericórdia e que perdoa tudo aos pobres pecadores arrependidos. E isto demonstrou com Maria Madalena, com a mulher adúltera, com Zaqueu e o ladrão crucificado a seu lado. Este mesmo Jesus nos relata a condenação do mal rico, E ainda, alerta-nos tantas e tantas vezes a fugir do fogo eterno, onde há pranto e ranger de dentes. Alerta-nos, porque o inferno existe, e existe para aqueles que não querem crer nele. Ao se referir ao inferno e aos tormentos que os condenados ali sofrem, as suas palavras são categóricas. O pobre Lázaro foi admitido numa eternidade feliz, enquanto que o rico avarento, sem coração, foi lançado no inferno. Fala também das dez virgens, sendo que cinco virgens prudentes entram numa eternidade, as cinco imprudentes na outra. O caminho estreito leva a eternidade feliz. A estrada larga a eternidade infeliz. Cristo assegura ao bom ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas quanto ajudas, afirma que melhor seria se não tivesse nascido. A estrada larga a島, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amém. 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 A Santa Virgem disse às três crianças videntes que muitas almas vão para o inferno, porque não tem ninguém que reze ou faça sacrifícios por elas. Nas suas memórias, a irmã Lúcia descreve a visão do inferno que Nossa Senhora mostrou às três crianças em Fátima. Abriu de novo as mãos, como nos dois meses passados. O reflexo pareceu penetrar a terra e vimos como que um mar de fogo. Mergulhados nesse fogo, os demônios e as almas, como se fossem brasas transparentes e negras, ou bronzeadas, com forma humana, que flutuavam no incêndio, levadas pelas chamas que delas mesmas saiam, juntamente com nuvens de fumo, caindo para todos os lados, semelhante ao cair das fagulhas dos grandes incêndios, sem peso nem equilíbrio, entre gritos e gemidos de dor e desespero, que horrorizava e fazia estremecer de pavor. Devia ter sido ao deparar com esta vista que dei esse ai, que dizem ter me ouvido. Os demônios distinguiam-se por formas horríveis e asquerosas de animais espantosos e desconhecidos, mas transparentes como negros carvões em brasa. Essa visão só durou um momento graças a nossa bondosa Mãe do Céu, que na primeira aparição tinha prometido levar-nos para o céu. Sem isso, acho que teríamos morrido de terror e de medo. Disse ela, os pecados que levam mais almas para o inferno são os pecados da carne. Não ofendam mais a Deus nosso Senhor, Ele já está muito ofendido. Jacinta, uma das videntes de Nossa Senhora em Fátima, em suas últimas palavras comunicadas a sua madrinha, Madre Maria da Purificação Godinho, disse... Minha madrinha, peça muito pelos pecadores, peça muito pelos padres, peça muito pelos religiosos. Os padres só deviam ocupar-se das coisas da igreja. Eles devem ser puros. A desobediência dos padres e dos religiosos aos seus superiores e ao Santo Padre, ofende muito a Nosso Senhor. Minha madrinha, peça muito pelos governos. Ai dos que perseguem a religião de Nosso Senhor. Se o governo deixasse em paz a igreja e desse a liberdade a santa religião, era abençoado por Deus. Os pecados que levam mais almas para o inferno são os da carne. Vão de vir umas modas que ofenderão muito a Nosso Senhor. As pessoas que servem a Deus não devem andar com a moda. A igreja não tem modas. Nosso Senhor...